Chegou a hora de adorar ao Senhor Chegou a hora de ouvir do Seu amor Lindas histórias que vem me ensinar A sempre em Deus confiar Chegou a hora de adorar ao Senhor Chegou a hora de ouvir do Seu amor Vem amiguinho comigo sentar E vamos quietinhos ficar Prestando atenção Em adoração Vem amiguinho comigo sentar